O inverso, os catadores de latinha tiveram mais êxito, bem mais, que nós que vendemos a cerveja que foi patrocinadora do carnaval, a Skol. Então, eles tiveram mais resultado que nós, porque o próprio ambulante, que teve chance de vender por um preço melhor a cerveja, eles por questão de querer vender mais, baixou o preço e aí todos nós sofremos, praticamente a gente trocou dinheiro, a gente não tinha lucro nenhum, né, que esperávamos ter, né, mas não tivemos. Aí, já, por isso que estou dizendo a você, que esse ano você, esse ano você vai ter uma visão do carnaval de Salvador diferente, né, e eu acho que esse ano o carnaval nosso foi bem fraquinho. Além da celebração, som e euforia que são carnaval, existe um equisistema de lixo, definido pela conexão entre consumerismo, vendas e catação. Esse vídeo é uma apresentação das perspectivas desses três lados da experiência de carnaval em Barra, Salvador, da Bahia, Brasil. Após do Felicidade da Festa, começa o processo de limpeza. Imediatamente após do fim da folia, às 5 horas da manhã, os trabalhadores do setor municipal Garir, começam de recolher todo o lixo gerado durante a noite. Após, catadores procuraram materiais de valor, principalmente latinhas, garrafas e papelão. Dentro das coleções de lixo. Próximo, uma processão de caminhões de lixo entraram na zona principal da festa. Depois, catadores continuavam coletando material reciclável, e os trabalhadores de limpeza jogaram o restante nos caminhões de lixo. Finalmente, os trabalhadores de limpeza limparam a rua com caminhões de água. Esse processo de limpeza é uma brilhante conexão entre catadores e trabalhadores do município, que foi repetido diariamente durante a Semana de Carnaval. Quando pensei no sucesso desse sistema, eu comecei a perguntar, qual é a relação dos consumidores com a importância de facilitar o trabalho dos catadores e os garis durante o Carnaval? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que grandes festas como Carnaval e outros festivais, que são... Essas grandes festas públicas, elas são momentos de catarxia, né? São momentos onde as pessoas vão no Mardi Gras, em New Orleans, o Carnaval no Brasil, em Veneza, ou qualquer grande festa popular, uma torada na Espanha, onde você concentra muita gente, ou qualquer outra grande festa pública. Esses são momentos onde eles desempenham uma função muito importante, no sentido de propiciar às pessoas um momento onde elas baixam as suas reservas, onde elas se soltam, né? Então, a gente tem que ter uma certa... Não é leniência, mas a gente entender que essas grandes festas públicas, elas têm uma função que vai além, que desempenham uma forma do nosso inconsciente poder se liberar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de expectativa que a gente coloca em relação a essas festas. Eu posso festejar de uma forma consciente, mas até um limite, né? Então, assim, você sai para uma festa dessa, eu, em geral, carrego uma pequena sacola de papel, de plástico, que o que eu produzi de lixo, e que couber dentro dessa sacola, e que couber dentro da minha bolsa, eu coloco ali. E, às vezes, eu não vou ter como dispor a minha latinha. Eu costumo segurar essa minha latinha e sair festejando, entendeu? Pelas ruas até achar uma lixeira. Muitas vezes eu vou achar essa lixeira cheia. Então, eu vou ter que colocar no chão. Porque ali, né, tem uma grande concentração, isso impede, sob o ponto de vista aí, eu estou falando sob o ponto de vista de especialista de gestão de resíduos sólidos, isso impede de ter uma logística que fica difícil de você operacionalizar dentro de um sistema de limpeza urbana. Você tem uma grande concentração, uma massa que está na rua. Como que você consegue fazer com que o seu exército de garis, né, chegue até a lixeira, recolha e substitua por um saco novo? Numa grande festa popular, isso é impossível. Então, esses são os momentos que é como se a gente tivesse uma licença poética para a gente poder festejar. Claro, aí nas cidades mais organizadas, Belo Horizonte tem um sistema muito bom, essas grandes festas, o sistema de limpeza urbana tem o calendário dessas festas, quando acabam as festas populares, os desfiles, os blocos, vem um exército de garis, né, da superintendência de limpeza urbana e limpa ali imediatamente. Então, esse é o momento que a gente pode se permitir essa licença, né? Claro, é isso, é um momento de catarse. Eu acho que as pessoas, os indivíduos, os cidadãos, a ação cidadã é a gente procurar ser o mais colaborativo na manutenção da limpeza urbana no dia a dia. No dia das festas, a gente, às vezes, até por falta de opção, a gente pode ter essa licença poética. Agora, uma coisa que eu percebo, porque eu acho que tem muita coisa que fica camuflada, porque o carnaval tem essa magia, é de camuflar muita coisa, é colocar máscara em várias coisas, né? As próprias pessoas se vestem de máscara, se camuflam, os camarotes, eles são lindos, maravilhosos, depois que eles são erguidos, artes magníficas, mas aí você pensa, o que está por trás daquilo tudo? E quem mora aqui consegue caminhar por todos os passos, né? Do começo, meio e fim. Então, você vê que é uma infinita quantidade de ferro, de aço, que serve como estrutura para aqueles camarotes, né? E madeiras, e os palcos que tem que fazer. E por trás daquilo tudo, por exemplo, tinha camarote que estava literalmente à beira do mar. Tinha camarote que atrás do camarote já era o mar. E com certeza essas pessoas tinham vista para o mar. de que maneira elas interagiram com aquele espaço e com o mar enquanto dentro de um camarote. Enquanto a maioria delas também não estão em sua... não estão sã naquele momento, entendeu? Normalmente estão sob uma influência do álcool. E depois que terminou e eles começaram a tirar todas aquelas fantasias e quem não é daqui foi embora. Então, não chega a ver a cidade nua, maltratada e do jeito que ficou. E a gente que está aqui, que mora aqui, passa ali pela hora. E eu pude perceber uma coisa chocante para mim, depois que fechou o carnaval e eles começaram a tirar os panos e a beleza e tudo mais dos camarotes. Era a quantidade de lixo que tinha debaixo do palco dos camarotes. Mas uma quantidade imensa de saco plástico e de... principalmente de sacos, né? Plástico e de latinhas de cerveja. Uma imensidão. O mar, a praia, a imagem da barra que atraem muitas pessoas, visitantes e residentes. Um lugar para descansar e divertir. Mas quem cuide do mar após o carnaval? Quais grupos estão trabalhando para a proteção da Bahia e qual é a percepção da importância desse cuidado? Eu ouvi falar desse grupo através de uma professora que trabalha aqui comigo e aí ela que me sinalizou que existe um grupo que trabalha na preservação, no cuidado pós-carnaval, e que esse grupo chama Amabarra. O maior foco deles, não o maior foco deles, mas o maior foco deles pós-carnaval é a revitalização do mar e a limpeza dos resíduos do carnaval. Acredito que eles têm outras atividades que eles fazem durante o ano, né? Porque é um grupo que está cooperando, colaborando para melhorar a barra, para preservar a barra, para cuidar da barra. Bom, as praias aqui, vamos dizer assim, a população baiana de modo geral falta um pouco de conhecimento, um pouco de conscientização de modo geral o ano inteiro, porque sempre há muitos lixos que são deixados na praia pelas pessoas que frequentam a praia e durante o carnaval isso, tipo, triplica muito. E a limpeza é feita com um carrinho que coleta tudo, tipo, meia-noite ou de manhã cedo. Eles fazem a limpeza da praia durante o carnaval, passam coletando esse lixo que fica copo descartável, garrafas, que são deixados na areia, de modo geral. Isso acontece. Mas muito do lixo já foi para o mar. Então, muito se é, tipo, contaminado, é levado para o mar, porque essa limpeza que ocorre não é, tipo, diária. Durante o carnaval até acredito ser diária, mas fora do carnaval não é diária. Então sempre vai ter muita sujeira indo para o mar. E outro problema que eu não sei se aconteceu, porque não houve uma denúncia pública nem nada, é que houve relatos das pessoas da população que muitos dos banheiros químicos após o carnaval foi descartado no mar. Mas não foi provado, não tem denúncia. Então existe só relatos de que alguns foram limpados no mar. Isso é um crime ambiental até, é proibido descartos de dejetos de banheiro químico em locais inapropriados, e o mar é um local inapropriado para isso, mas acontece desse jeito. E acho que fora a parte do banheiro químico, o uso da praia é um pouco... Falta um pouco de consciência das pessoas. Acho que não é só falta de lixeiras e tal, falta um pouco de consciência da população, um pouco mais de educação, que eu acho que as pessoas não têm aquele sentimento de cuidar daquilo, porque é de uso comum, é uma dádiva que você tem, e que você precisa cuidar. Falta muito isso. Durante o carnaval eu prefiro não ir à praia na barra, porque além do lixo, a praia funciona como um banheiro também. Muitas pessoas vão usar na falta do banheiro químico, do acesso ao banheiro químico, que às vezes não está tão perto, muitas pessoas descem para usar o mar, a praia. Então, por conta disso, você sente que tem um cheiro muito ruim, fica muito sujo, e por mais que eles façam limpeza retirando descartáveis, que ficou, garrafas, latinhas, o mar está muito sujo. Então, acho que a maioria das pessoas que moram aqui, elas preferem não utilizar o mar nesse período, e se chove ainda pior, porque vai carregar todo o lixo da rua, e vai para o mar também, o que piora a situação. Então, tipo, se eu quiser ir para a praia durante o carnaval, eu prefiro ir na praia mais distante, e não na praia do bairro. Só queria, tipo, agradecer aos catadores, porque eles são pessoas muito importantes nesse trabalho. Eu acho que eles fazem um trabalho muito, muito lindo nisso. E pedir para as pessoas que, por favor, tenham mais consciência, não joguem o lixo no mar. A praia é tão linda, não consigo entender por que as pessoas fazem isso, de fato. E acho que meu sentimento é mais esse, pedir que as pessoas não cuidem da praia, é sua casa, é sua cidade, é seu país, tem que cuidar muito do bem dele. E agradecer aos catadores de latinha, de lixo reciclável em geral, pelo excelente trabalho que eles estão fazendo. É isso. E o trabalho no carnaval é uma benção. É uma benção, porque a gente fez ter um processo aqui que o governo do estado ajuda a gente e a gente faz a remuneração do catador pelo serviço prestado. Além de ele ganhar pelos quilos da latinha, ele ganha uma bolsa diária para trabalhar para ele mesmo. Então, é 60 reais diários que ele ganha nos 7 dias da folia. Então, esse é um trabalho do governo do estado, que nós, da Rede Catabaria conseguiu convencer o governo fazer isso por nós. Então, é uma benção. O catador ganha 1.200 reais 10 ou 7 dias felizes. Mas tem uns que catam muito mais. Quanto mais se catar, você ganha mais. Mas, Britney foi muito catador esse ano. Eu nunca vi tanto catador na minha vida. Foi ó, que eu já catei muito. Eu ainda cato também. Né? Mas eu cato latinha desde os meus 15 anos no circuito do carnaval. Nunca vi tanto catador. A gente estava desfrutando latinha assim, ó. Quando eu botava a mão, já tinha uns 5 mãos para pegar uma latinha. Por conta do desemprego que aumentou demais. Mas, mesmo assim, nós somos guerreiros. A gente conseguiu trabalhar. Então, tem catador que trabalha 7 dias, ganha o que não ganha no mês. E aí, tem catador que compra sofá novo, que compra cama, que compra fogão, que paga as suas dívidas e fica livre. E é rezando para chegar o carnaval do ano que vem. Mas é muito bacana mesmo. Eu amo, assim, trabalhar no carnaval. Que coisa bacana. Os catadores estão ocupados. Tem uns que ficam, permanecem 7 dias ao arredor do lugar central. Porque é distante para ir, vir para casa e eles iam gastar mais dinheiro. Eles fazem uma tendazinha com prato, com papelão e fica ali mesmo. E aí, um olha o outro, ninguém mole. Na central tem segurança e é tudo beleza. A polícia, né, está autorizada a dar apoio. Sempre passa lá na central para ver algum. Graças a Deus, não há violência lá. Graças a Deus, corre tudo bem. As pessoas respeitam muito a central. Por causa do movimento da festa, muitos dos trabalhadores ambulantes, inclusive catadores e vendedores, dormiram na rua durante o carnaval inteiro para preservar os próprios materiais e preparar para vendas. a gente já teve, inclusive esse ano ele botou aqueles containers não diretamente para o rescatador, mas botou pensando de quem fica já na rua, que até os ambulantes que vendem cerveja, eles ficam na rua durante sete dias da folia. Então, esse ano foi muito bom, até eu tomei banho nesses banheiros. Dava um calor, eu ia lá, uns containers e venho equipado, lindo, limpinho, organizado. Dá para tomar banho mesmo? Banho de chuverão. Esse ano foi arrumado, graças a Deus. E a ideia é que ano que vem é que eles coloquem lá perto da nossa central para os catadores mesmo, assim, banheiros desses equipados, bacana, aí eu gostei. Pelo menos, se o prefeito deu um ponto comigo. Olha, os vendedores existem dois tipos dentro do carnaval que eu conheço. Tem aqueles que são os vendedores oficiais, aqueles que se cadastraram e aí eles recebem uma licença da prefeitura para eles montarem a barraquinha de cerveja e vender. E tem aqueles que são ambulantes, que são informais, que por um motivo ou outro não conseguiram a licença, mas para não perder o carnaval eles vêm de qualquer maneira. Mas aí, esse pessoal, eles estão ainda mais vulneráveis porque eles correm um grande risco. Eles correm o risco do que se chama de rapa, vir e realmente rapar tudo. Rapar no sentido de recolher toda a mercadoria porque ela não é oficial. então, eu na verdade conheci um pouco mais sobre esse lado por causa do pessoal que estava acampado aqui na frente da propriedade. Eu acabei conversando um pouco com elas e elas me explicaram que são de Feira de Santana, uma cidade ao que acho que quase duas horas ou duas horas daqui de Salvador. Vieram e ficaram praticamente duas semanas. estavam acampados aqui na frente da nossa propriedade e elas não conseguiram essa licença. Então, todos os dias praticamente, eu até presenciei o rapa passando. Eles passam com um caminhão muito grande e eles recolhem tudo que não é oficial e eles jogam no caminhão e levam embora. Então, essa moça, por exemplo, ela me contou um dia era pré-carnaval ainda e ela estava e eu até visualizei ela estava dentro da barraca dela preparando a carne para vender. Ou seja, praticamente no chão dentro de uma barraca colocando a carne em espetinhos para depois colocar no fogo e vender isso na festa que ia ter naquela noite. E no dia seguinte eu conversei com ela e perguntei como é que estava indo e ela falou que não estava nada bom que estava fraco o movimento que não tinha vendido muita coisa e disse que o carnaval então enfim, estava fraco não teve muita gente frequentando e ela disse que além disso o rapa passou e levou a maior parte da mercadoria que ela teve só sobrou parece que uma sacola de carne porque ela sentou em cima para ele não vir então assim você pode analisar isso de diversas maneiras se você for analisar pelo ponto de vista dessas pessoas que estão pagando esse preço que é imenso de estar fora de casa dez dias em condições sub-humanas sem banho sem me pediam água porque também não tinha acesso a água nem dinheiro às vezes para comprar uma água ou outra coisa não tinha e ao mesmo tempo eu entendo a prefeitura porque esses alimentos eles não estão sendo manipulados de uma maneira higiênica então você imagina o surto de epidemias que poderia dar depois de um carnaval a contaminação porque pensa bem ela estava sentada em cima da carne para o Rafa não levar sabe então não estou dizendo que a maneira que ela estava fazendo é a maneira correta e nem que essa imposição da prefeitura é isso mas se é uma festa que tem essa quantidade de pessoas acho que teria que arrumar uma maneira para esses dois campos se conversar e chegar num num denominador comum né já tem um problema que eu já tive muita experiência boa e ruim o problema que tem aqui é o Rafa que perturba a gente de vez em quando mas eu estou acostumado a isso aí com o tipo de gente eu acho que isso aí aconteceu em qualquer lugar acontece isso tem que ter Rafa mas sempre tive um problema com Rafa quando chegar ela tem que ir embora e sair daqui não pode trabalhar aqui é o único problema que tem isso aí não existe isso aí impede a gente de trabalhar eu sei que está no direito tudo bem que tumultuar eles tem que ter direito tem que ter organização mas eles pegam muito no pé da gente não deixam a gente trabalhar entendeu isso aí já vai acontecer na Tempol já isso aí pra mim acontece no Brasil todo isso aí é coisa de avéria no Brasil é uma coisa já normal mas que eles perseguem perseguem aqui a gente trabalhando aqui eles perseguindo aqui carnaval foi difícil esse ano esse ano foi um ano difícil tanto pra ganhar dinheiro como pra vender porque a gente é muito perseguido pelo Rafa então eles não deixou não deu estrutura pra gente não abriu paga suficiente e aí atrapalhou a gente né porque a gente precisa trabalhar honestamente pra criar nossos filhos e eles não dão opção a gente entendeu e aí quando a gente não consegue tirar a licença aí eles tomam mercadoria tomam panela tomam bujão tomam as coisas da gente e aprendem e além de tudo a gente ainda pra isso a gente vai ter as nossas coisas de volta a gente tem que pagar por cada item a gente paga 130 reais entendeu e além de tudo a gente é muito humilhado por eles a gente é tratado como se a gente fosse um delinquente um ladrão uma coisa assim humilha muito e aí fica difícil e esse ano foi uma hora difícil porque a verdade foi ruim por a gente não ter estrutura pra vender foi ruim demais foi muito ruim esse ano então esse ano não tenho que falar nada de bom do carnaval a verdade foi fraca foi difícil difícil em todos os sentidos a gente paga 130 reais por quilo ele pesa por quilo aqui ele bota o que um carrinho desse eles botam numa balança aí pelo aquele peso que ele tirou aí eles vão multiplicar pra ver quanto é que dá entendeu multiplica nada nada um carrinho desse aqui pra tirar é 350 400 pra gente tirar pra gente ter de volta senão a gente perde mesmo o definitivo é cada coisa cada item tem o seu valor o bujão tem o valor a panela a panela tem o valor o carro tem o valor tudo tem aí eles dão um lacrezinho a gente amarelo e aí com aquele lacre a gente vai lá tirar e vai lá passa pelo processo tem que ir lá com documentação assinar papelada procurar o fiscal em geral aí depois a gente vai no pátio buscar nossa mercadoria e lá eles pesam e a gente dá um papelzinho pra gente ir no banco pagar aí pelo quilo que deu a gente tira se for 300 150 500 a gente paga pelo valor que ele está estipulando entendeu é assim o processo é esse a única coisa que a gente ambulante quer é ser reconhecido e a gente ter nosso 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 ter nosso canto pra vender a gente ter um papel que garanta a gente ter o nosso lugar pra vender a gente quer isso a gente quer ser legalizado só ser legalizado eles legalizarem a gente que a gente corre atrás pra isso mas não tá conseguindo a gente tem um papelzinho comprovando que a gente tá trabalhando legalmente é isso que a gente quer a gente quer ser reconhecido como ambulante que a gente não é reconhecido pra eles a gente ambulante não tem valor nenhum esse prefeito mesmo a CM Neto um bom prefeito ele é pra trabalhar pra trabalhar mas pra gente ambulante pra gente ambulante a gente não é ninguém a gente não passa de cachorro pra isso entendeu? só isso que a gente quer ser reconhecido pronto pra mim vai ser maior felicidade no dia que eu tiver meu papel garantindo só o lugarzinho pra botar meu carrinho eu vou ganhar meu dinheiro honestamente só isso que é pra mim tá ótimo entendeu? tenho filho preciso criar meus filhos e preciso alugar pagar meu aluguel todo mês porque se eu não pagar meu aluguel eu vou pra rua e aí fica triste só isso que eu quero pra mim ele fazendo ele reconhecer esse agente porque eu tava ótimo tudo beleza e o resto a gente conquista enquanto oportunidades e reconhecimento pra catadores tem melhorado nos anos recentes ainda existe uma necessidade de consideração profunda da conexão entre vendedores e outros trabalhadores informais no sucesso desses grandes eventos como o carnaval o ecossistema de lixo consiste das três partes os consumidores os vendedores e os limpadores pra continuação da festa precisamos pensar na proteção e nas oportunidades das pessoas que mais dirigem a sistema e nas mudanças Obrigado.